E sobre esse assunto, a gente conversa agora, ao vivo, com ele, com Jorge Viana. Senador, muito prazer, muito obrigada pela sua participação aqui no CNN Arena. Seja muito bem-vindo. É um prazer meu, queria cumprimentar todos que estão aqui, tendo o privilégio dessa audiência, nesse debate, nessa conversa, nessa programação. Um prazer estar aqui na CNN Brasília. Senador, eu faço uma primeira pergunta bem direta e com todo respeito, porque é um dos motivos pelo qual a Justiça havia determinado a sua suspensão do cargo, agora revertida, que é a questão do idioma. O senhor fala inglês? Não é uma questão de idioma, eu me comunico em inglês, em espanhol, e não se trata disso. O que se trata é de como eu posso ou não gerir uma agência como a Apex. A minha nomeação foi feita pelo presidente Lula, com base numa lei, que é de 2003, e os outros diretores foram nomeados pelo Conselho de Administração da Apex. E eu, sinceramente, sem falsa modéstia, eu tenho, sem falsa modéstia, com todo respeito, qualificação de sobra, para cumprir essa missão que o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin me deram. Aliminar a que veio da juíza, a substituta, ou a juíza da Justiça Federal, atender um pedido do senador Flávio Bolsonaro. E ontem o TRF1, o presidente do TRF1, caçou essa decisão e garantiu que o meu trabalho possa seguir. Então, eu estou bem tranquilo em relação a isso, porque essas mudanças no Estatuto da Apex, por exemplo, as três, no ano de 90, 2019, foram feitas três mudanças no Estatuto da Apex. A última mudança feita, na época do Ernesto Araújo, colocou uma série de exigências para um cargo que não tem nenhum sentido ter essas exigências. Eu fui governador de Estado, fui prefeito, fui senador oito anos, vice-presidente do Senado quatro, e não cabe numa agência brasileira esse tipo de exigências que se tinha. Não é assim no mundo inteiro. E hoje mesmo eu falava com o chanceler embaixador Mauro Vieira, no Itamaraty, despachando uma audiência sobre trabalhar mais na África, as agendas do presidente Lula, e ele disse que isso é um absurdo, e ele já tinha declarado isso. O chanceler do Brasil está dizendo que é um absurdo qualquer exigência para falar inglês ou falar qualquer outra língua para alguém exercer esse cargo que o presidente Lula me nomeou. Desculpe interromper, senador, mas é a agência de promoção de exportações, precisa promover os produtos brasileiros no exterior. Não, você me desculpa, nós temos 400 funcionários, escritório em Xangai, lá nem todo mundo fala até português, fala mandarim. Nós temos escritório em Bruxelas, nós temos em Miami, nós temos em Moscou, nós temos e não dá para falar todas essas línguas, me desculpa. O problema é que eu sou o líder, o gestor da agência, eu não sou o finalista. Para isso nós temos pessoas muito qualificadas e quando nós alteramos o estatuto, nós inclusive fizemos modificação para exigir mais ainda para as pessoas que vão cumprir determinadas missões. Eu participei nesses cinco meses de trabalho de oito missões internacionais, ajudando a fazer encontros empresariais na China, em Madrid, em Lisboa, em Buenos Aires, por exemplo, e não houve nenhum problema, fizemos junto com o Itamaraty, de idioma, porque, aliás, a gente é obrigado a fazer em português esses encontros, porque tem dinheiro público, é representação do Brasil no exterior. Então, eu estou bem tranquilo em relação a isso e, com a decisão de ontem, agora o foco meu é no trabalho, porque tem muita coisa para fazer. Nós já fizemos quase 200 eventos, Apex, nesse começo de ano e ainda faltam mais de mil eventos para nós fazermos daqui até o final do ano, se Deus quiser. Tainá? Presidente, eu quero falar justamente sobre essa alteração, né? Quando, em março, a Apex faz esse ajuste, acaba flexibilizando essa regra que exigia a fluência ou o nível avançado do inglês. Está sendo muito questionada essa mudança, justamente porque é o senhor se beneficiando dessa alteração, quando já estava à frente da Apex. O senhor não enxergou nenhum problema quando fez essa alteração? Não enxerga nenhum problema em mexer numa regra que pode se auto-beneficiar? E essa alteração teve a anuência do governo? Não, a confiança do governo, a nomeação foi do presidente Lula. Quem trabalha comigo na Apex é a Ana Paula Repesa, ela foi convidada por mim para ser a diretora de negócios. Ela é finalística, ela trabalha nas missões que exigem um conhecimento mais técnico. E quem trabalha comigo na área de gestão é o Floriano Peso. O Floriano foi secretário executivo da transição, foi deputado federal, foi secretário de São Paulo, é uma pessoa muito querida, trabalhou no Sistema S, muito competente e nós estamos trabalhando na Apex fazendo aquilo que nós sabemos fazer, sinceramente, com toda honestidade. E quando nós estávamos na transição de governo, nós tomamos uma decisão. Depois que o Brasil deu esse cavalo de pau, que viveu esses quatro anos, que eu lamento muito, é parte do jogo democrático, é, mas eu lamento muito, porque isso atrapalhou o Brasil, se destruiu a imagem do Brasil lá fora, isso é fato. E nós, quando assumimos, então, o governo, tinha uma missão da transição, de que todos que assumissem cargo fizessem uma revisão de normas, de mudanças que tivessem sido feitas no governo passado. No caso da Apex, no começo do governo passado, em 2019, foi uma verdadeira confusão, uma briga, uma coisa terrível. Trocaram quatro vezes a presidência da Apex, destruíram reputações nas guerras pelo poder na Apex e lá tivemos mudança de estatuto. A nossa mudança foi cumprindo regras que nós fizemos na transição e foram alterados 30 itens, depois de 30 dias de trabalho, num grupo de trabalho que eu não participei, coordenado pelo nosso doutor Floriano, que é o diretor, com participação de funcionários, ouvindo todos os funcionários da Apex, nós chegamos à ideia de fazer 32 modificações no estatuto. Eu acho que até mudamos pouco, porque o que eu ouvi do chanceler hoje, Mauro Vieira, ele falou, é um absurdo, tinha que ter tirado tudo. Eu falei, não, senhor Celeste, nós estamos colocando as coisas com muita tranquilidade e calma, porque nós não queremos que a Apex viva nada parecido com o que viveu no começo do governo passado. A Apex é uma agência muito importante, é a cara dos produtos brasileiros lá fora, nós temos convênios com mais de 50 setores da economia, então a minha experiência de governador, inclusive na iniciativa privada, de ter trabalhado três anos com uma multinacional francesa, ter atuado no Senado, está me ajudando bastante. E eu, sinceramente, falo com toda tranquilidade, eu dou aula no mestrado de administração e gestão pública do IDP, há quatro anos. E eu sou muito rigoroso por onde eu passo. Eu não faria nada que fosse para me beneficiar, nada que não fosse para beneficiar a organização. E as alterações que nós fizemos foi para melhorar a governança da Apex. Senador, o senhor mencionou várias vezes essa sua reunião com o ministro Mauro Vieira. Que planos vocês dois estão traçando aí para mercados brasileiros, viagens do presidente Lula? Olha, essa é uma correria danada, eu te confesso. Nós temos sofrido na mão do presidente Lula, porque ele é muito rápido. Ele trouxe de volta a diplomacia presidencial, que o Brasil não tinha. Hoje eu estava com o senador Irajá, recebendo, ele está criando agora o grupo parlamentar dos BRICS, trazer de volta a diplomacia parlamentar. E a diplomacia clássica e empresarial tem a ver conosco. Então, correr atrás do presidente Lula ou estar na frente preparando para ele chegar, não é fácil. Mas o chanceler e nós estamos vendo o seguinte, o Brasil está sete anos ausente na África, ontem foi o dia da África. E isso significa ameaça para o Brasil, porque a África é a origem do mundo. E a África, certamente, em 2050, terá dois bilhões e meio de habitantes, muito além da China. A África, por exemplo, no final do século, deve ter cinco bilhões de habitantes e é uma população jovem, enquanto o mundo está envelhecendo. A Europa está envelhecendo, a América Latina está envelhecendo, a Ásia está envelhecendo. E o Brasil tem que ter uma estratégia, porque a China está lá há sete anos e o Brasil está ausente há sete anos. Então, nós vamos fazer, por exemplo, um encontro em Joanesburgo, eu fui informar a ele, com todos os SECOMs. SECOMs são os setores comerciais das embaixadas, todos reunidos com a Apex, que está promovendo, para a gente traçar uma estratégia de ter uma ação mais agressiva, no ponto de vista da cooperação, da colaboração com o continente africano, que é tão especial. Então, também trabalhamos com ele a necessidade de ter uma presença mais forte na ASEAN, lá no sudeste da Ásia, que o Brasil tem grandes mercados e não explorou. Porque nós temos que levar para o presidente Lula coisas muito ousadas, porque ele vai ousar de novo. Quando ele assumiu a presidência, o fluxo de comércio exterior do Brasil era de 100 bilhões de dólares. Quando ele deixou, deixou em 400. Hoje está em apenas 600. Nós temos que mirar um trilhão de dólares e, para isso, temos que trabalhar juntos, Itamaraty, Apex e o restante do governo. Senador Jorge Viana, presidente da Apex, eu agradeço muito a sua disposição de conversar com o CNN Arena, sua franqueza nas respostas. Senador, muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu que agradeço. Eu acho que agora a gente tem muito trabalho pela frente, a paz vai reinar novamente e vamos ajudar o Brasil a ganhar respeito na Europa novamente, que perdeu no governo passado. É para isso que eu estou aqui, nessa missão na presidência da Apex. Obrigada, senador.